Olá amados, que alegria ter vocês aqui em mais uma liturgia diária. Inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Vamos juntos na fé! Liturgia do dia 28 de setembro de 2024, 25ª semana do tempo comum, sábado, primeira leitura, leitura do livro do Eclesiastes. Alegra-te, jovem, na tua adolescência, e que o teu coração repouse no bem nos dias da tua juventude. Segue as aspirações do teu coração e os desejos dos teus olhos. Fica sabendo, porém, que de tudo isso Deus te pedirá contas. Tira a tristeza do teu coração, e afasta a malícia do teu corpo, pois a adolescência e a juventude são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da juventude, antes que venham os dias da desgraça e cheguem os anos dos quais dirás, não sinto prazer neles, antes que se obscureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, e voltem as nuvens depois da chuva, quando os guardas da casa começarem a tremer, e se curvarem os homens robustos, quando as poucas mulheres cessarem de moer, e ficarem turvas as vistas das que oram pelas janelas e se fecharem as portas que dão para a rua, quando enfraquecer o ruído do moinho, e os homens se levantarem ao canto dos pássaros, e silenciarem as vozes das canções, e houver medo das alturas e sobressaltos no caminho. Enquanto a amendoeira floresce, o gafanhoto se arrasta e a alcaparra perde o seu gosto, porque o homem se encaminha para a morada eterna, e os que choram já rondam pelas ruas, antes que se rompa o cordão de prata e se despedace a taça de ouro, a jarra se parta na fonte, a roldana se arrebente no poço, antes que volte o pó à terra, de onde veio, e o sopro de vida volte a Deus que o concedeu. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, tudo é vaidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis, Voltai ao pó, filhos de Adão, pois mil anos para vós são como ontem. Qual vigília de uma noite que passou? Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Eles passam como o sono da manhã, são iguais a erva verde pelos campos, De manhã ela floresce visejante, mas a tarde é cortada e logo seca. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Ensinai-nos a contar os nossos dias, e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos, até quando tardareis. Tende piedade e compaixão de vossos servos. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo dia, Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos, Prestai bem atenção às palavras que vou dizer, O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.